Tem uma banda que faz uma parada mais ad-core E esse projeto, o Munkinjian, foi uma parada que aconteceu muito natural A partir do momento que eu consegui fazer o lance de uma gravação A gente fez uma parceria aqui na Unidade Babilon E saiu total espontâneo, assim, como um vômito mesmo E algum desses sons eu não tinha divulgado Eu tinha guardado pra Mônica do Medita Reggae fazer uma gravação em cima Que ainda vai se concluir E o Rafael, quando fez o convite, falou Mano, você tem que mandar aquela lá E como eu não tava acostumado Eu nem sabia que os irmãos tinham esse som Tipo, vai ser uma satisfação mandar Porque ele vai participar Uma salva de palmas aqui pro Rafael Lucena pelos quadros E pela voz agora no microfone Tchau, Marinha Essa base aí, aí, graças ao Lopar, Lopar E aí, Lopar E aí, meu Deus Gota um pro, gente, hein, mano Gota um pro, gente, Gota um pro, gente Música Então, vamos lá Totalmente... Não digo não ensaiado porque tá na mente Nosso povo, a maioria anda perdido, tô de lado de lá A Babilônia que linda, eu quero mais aquela caia A favor de todos os irmãos, que todos estão na batalha A revolução é lenta, nada mais não falha Lembre-se, conspira a favor de quem trabalha Quando eu te admitir, eu só tava sem ter feito Pelo menos, quando o povo foi na gente Pai, você quer que a gente tenha feito Se o americano, isso terá até um pente Se eu me admitir, eu me descivo, sério A gente vai bater de frente Que a criança correta, que a criança é uma série E todo o poder, que a criança é uma série Mulheres de nós só pode provar Pra não filar na batalha, ter orgulho de falar Que não se ia acabar, se não fosse os parceiros E fazer todo o pai, por amor ou por dinheiro Quanto a ser decida é porra, mas a língua não quero A gente vai bater de frente A gente vai bater de frente E a gente vai bater de frente Não adquire meu trabalho pra vista ou coisa Aparece-me na dança, no deslégio, no pediário, no resto da vida Me espalha o sábado na noite Leva, levo, 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 o mundo é confuso Faz dinheiro e bens materiais, não é duro Almas de malu, o que digo é de lei, não é de sério, é profundo Então a gente te vê que a gente segue namorado No tempo de contato, e esse senhor lhe faz mal E eu vou pra quem está, ele tem que ser o seu voto E eu não tenho que ser o seu voto, eu não tenho que ser o seu voto Eu não tenho que ser o seu voto, eu não tenho que ser o seu voto Eu não tenho que ser o seu voto, eu não tenho que ser o seu voto Eu não tenho que ser o seu voto, eu não tenho que ser o seu voto Eu não tenho que ser o seu voto, eu não tenho que ser o seu voto Eu não tenho que ser o seu voto, eu não tenho que ser o seu voto Eu não tenho que ser o seu voto, eu não tenho que ser o seu voto Eu não tenho que ser o seu voto, eu não tenho que ser o seu voto Eu não tenho que ser o seu voto, eu não tenho que ser o seu voto Eu não tenho que ser o seu voto, eu não tenho que ser o seu voto Eu não tenho que ser o seu voto, eu não tenho que ser o seu voto Eu não tenho que ser o seu voto, eu não tenho que ser o seu voto Eu não tenho que ser o seu voto, eu não tenho que ser o seu voto Concentra seu abraço pra te usar nesse esguto e te ver o coração não é alíquico Efeita o máximo de mal, sempre o presente com o ardente na pista Seja impossível por aqui a se realiza e pelo causado da vida o queimado vai ser assim O queimado vai ser assim Pra que mentir? Se por um som de carne eu sei então Algo é imortal, pessoa diz Sentimento só existe em quem 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 Aparra o Sena, aqui a soma de parra, o que ele fez o som. Nossa, da hora mesmo é saber que os parados são dessa forma, assim, ó. Eu acho que a desinficiência é o barato da arte, assim, quando a gente faz as coisas na simplicidade, a gente atinge o coração, assim, né, e rápido.